Sr. Presidente, eu não tenho mais a acrescentar relativamente à resposta que já dei no debate anterior e relativamente ao que dei neste debate. Há contratos que estão em vigor, que têm que ser cumpridos. Há uma perspecção que deve ser feita, que é necessário que, em caso algum se sacrifique-se valores ambientais fundamentais, é necessário salvaguardar, que não deve conduzir a uma alteração do perfil económico da região do Algarve e da costa alentejana, não deve. Portanto, acho que devemos prosseguir, devemos ir medindo, devemos ir avaliando e devemos assegurar a compatibilização dos diferentes valores. Agora, não podemos, naturalmente, nem pôr em causa contratos que estão em vigor, nem pôr, obviamente, em risco o não aproveitamento de recursos geológicos que possam ser aproveitados pelo país sem sacrificar outros valores essenciais. Muito obrigado, Sr. Presidente.